Música Bom galera, 18ª festa do Peão Underlord 100 tradições rurais de Lourdes Está acontecendo, a gente sabe que não é fácil A gente organizar uma festa do Peão, muito pelo contrário É muita correria, é muita responsabilidade E tá aqui essa feira o Diego que está organizando Tomando conta de competidores, de animais, de tropeiros As pessoas não tem noção, Diego Tanto que é difícil organizar, não é só organizar É tomar conta durante a festa Explica um pouco para as pessoas Qual é o papel que você e uma pessoa que desenvolve Rodei Desenvolve dentro Bom, primeiramente boa noite Eu quero agradecer muito a Deus e a minha equipe Eu não consegui fazer nada sozinho sem Paulo Afonso, Orlando, Renato, Marcos e André E a todos os envolvidos, direto e indiretamente Você fazer uma festa como essa, na cidade como a nossa Que vinha com um histórico muito complicado de festa Conseguir fazer um evento desses muito grande É muito prazeroso, a população gosta demais É suado, é um sofrimento É um esforço muito grande Mas no final tudo vale a pena O pessoal tá vendo, o evento tá bombando E vamos embora, Alex Chapéu na cabeça, a gelada na mão Tantos anos de experiência, né? O que falar do nível da 18ª festa do Peão de Boiadeira de Lourdes? É, a comissão aqui tá de parabéns, nos outros competidores A boiada bem puladeira, nos outros tour bons também E a comissão tá de parabéns E me diz uma coisa A gente sabe que pra vocês, não importa se o prêmio é X, é 2X, é 3X Quando vocês sentem aqui dentro desse brinde, em cima do Marruco É 100% adrenalina e profissionalismo Primeiramente profissionalismo É, premiação vem à parte Mas primeiramente, né? Que é parar nosso boi Fazer um ótimo espetáculo pra população Que vem assistir nós E é isso aí Parar nosso tour e fazer o melhor de nós Parar que é o Rodolá Que coisa bonita, linda É só administrar a sua mão É a Lourdes Parar que é o Rodolá Que coisa bonita Vocês tem uma atenção especial com o Lourdes E também as demais cidades circunvizinhas também, claro Não, lógico que eu tenho Na verdade eu fico honrado A prefeita fez o convite pra gente lá E fiz questão Eu fiz questão também de estar presente E a Funasa é fundamental Para os municípios em geral aqui na região E a gente ano que vem vai dar atenção pra ela Um pouco melhor, vamos dizer assim Até porque ela é lutadora, guerreira Merece isso daí E é um prazer A festa é maravilhosa Pouco Vitor e Léo Não vou perder por nada isso daí Primeiramente quero te cumprimentar Parabenizar pelo seu trabalho O carinho que você tem com a nossa população Principalmente nessa Onde você vai Deixa sua história, sua marca Então a gente hoje sabe o respeito Que cada população tem por você Principalmente no rodeio Então eu quero dizer É um carinho É um carinho muito grande Estar aqui hoje em Lourdes Prestigiando o Vitor e o Léo E junto com a nossa população Da nossa região Então hoje pra mim Ao seu lado É uma satisfação muito grande A gente sabe que a vida do homem é trabalhar, trabalhar, trabalhar e trabalhar Mas momentos como esse de Lacer é bom trazer a família É bom estar marcando presença em eventos como esse E é claro realmente ao mesmo tempo Ver um bom rodeio E também ver uma dupla boa E ver uma boa música serdanesa Ah claro, com certeza né Vaguinho Faz parte Trazer a família Prestigiar né Um evento bonito como esse Sair um pouco de casa, da cidade Sair um pouquinho da rotina né Sair um pouquinho de Aracatuba Visitar a região E é lógico né Curtir alguns momentos com a família né Distrair um pouquinho Trabalho é bom, é importante Aqui a Andressa, a Larinha Larinha, você tá gostando do Rodeio de Lourdes? Tô Qual que é a parte que você mais gosta? Das montarias Ou daqui a pouco do show do Victor e Léo? Das montarias Vem ter o melhor de todos os artistas do Brasil Seja o seu evento regional, local Pode contar com a W A promoção de artísticas E aqui a pessoa que vai estar administrativamente É a nossa amiga Andressa Que já veio conhecer um pouco desse mundo né Que é o mundo do Rodeio E também daqui a pouco o Victor e Léo ali O mundo artístico que envolve Todo o escritório artístico também Eu vim pra conhecer E pra gente ter uma visão Como é esse mundo artístico né Pra gente começar com tudo Agora com a WA Música Chefe do Poder Executivo Gisele Tonges Que não mediu esforço Arregaçou as mangas E ajudou nossos amigos O Renato e André Ela disponibilizou não só recinto Tudo que a cidade de Lourdes oferecia Do bom e do melhor E tá aqui em prefeito Gisele Acontecendo A 18ª festa do Porto de Vandeiro de Lourdes Não só pra população de Lourdes Mas pra toda a nossa região Esse mega presente Com o Super Rodeio Mais uma vez Agradecer a tua presença Cobrindo os eventos da região Os melhores Com certeza Porque você é o melhor Obrigado Então Você sabe do carinho Do respeito que eu tenho por você Admiro o teu trabalho De você tá dando Valorizando Os rodeios Essa tradição maravilhosa Que emprega muita gente Em contrapartida Também oferece o show Que é mais de entretenimento Pra população Então Muita gratidão a ti Por tá cobrindo esse evento E mostrando pra todo o país Até fora do país O que tá acontecendo Aqui em Lourdes O que tá acontecendo